Ei, pessoal do Encrenca, eu vou cantar uma música pra minha namorada aqui Mandar um som pra ela, ela fala que eu não sou romântico, que eu sou chato pra ela Eu vou passar essa vergonha aqui pra ela É nóis, amor? É nóis, amor Depletas Meu Deus do céu Acho que não vai dar muito certo, não É legal, hein? Meu Deus do céu, velho Eu acho que ela não vai voltar Eu não vou lunar meu coração É muito feio, né? Posso falar que você perdeu a namorada, irmão? É, já era Eu não queria perdiar isso, não É isso aí, amor, é nóis É nóis, é Te amo É um boi, não é um boi? É um boi, não É sim Tava ruim, agora eu peço pior